O que é o Murilo? Deixa ele vir, isso Então presta atenção com as explodidas dele Fica fechadinho, não vai buscar ele Isso, fechadinho Fica fechadinho Fica fechadinho Fica fechadinho Fica fechadinho Fica fechadinho Fica fechadinho Segura os carros Não perde as pegadas Ae Fica em pé Pendurado Para cima Para cima Para cima Para cima Para cima Fica para cima Agora gira Para cima É dois É dois Ganhou dois pontos Fica fechadinho Fica fechadinho Fica fechadinho Paraimaan Ficar Vai 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 Bora, 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 bora Bora, 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 bora Isso, você ajeita aí Brata a cabeça, Murilo, aí Tá ajeitando Tá usando a faquinha do braço aí, Murilo Isso Vai colando, vai colando, vai colando Isso A mesa, tá na mesa É a pressão aí, Murilo É a pressão aí, aí mesmo Mantenha a esgrima O ombro pesado, o ombro, Murilo Cola ele inteiro no chão, aí, Murilo Vai abrindo com a cabeça, aí Tá tranquilo Você ganhou a vontade Cola as costas no peito dele, aí, Murilo Cola as costas no peito dele, aí Olha o crossface, Murilo Olha o crossface, olha o crossface, Murilo Pra trazer ele Dá o crossface e traz ele nas costas dele Pra você, Murilo Aí, ó Faz a mochilinha seca, Murilo Senta, vai sentando pra sua esquerda Pra trazer ele pra você, Murilo Vai com o joelho de volta 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 Tá tranquilo, Murilo É isso aí, Murilo É daí pra frente, Murilo Vai abrindo ele aí, Murilo Vai com o joelho de volta Volta seis, Murilo Com o joelho de volta Bota na meia, Murilo Aí Agora é fechadinho pra não perder a posição Sem se expor, Murilo Vamos atacar sem se expor aí, Murilo Vai dar aí, Murilo Bota as costas no chão Vamos lá Bota as costas no chão Mais aponte, Gamonal Bota as costas no chão Não chega mais na bola não Olha pra lá, olha pra ele Bota as costas do lado de trás Tem que dar o crossface aí, Murilo Pra entrar a mão Vai usando a faca do braço aí, Murilo Abre ele Isso Dá aí pra frente, Murilo Dá aí pra frente Vai diminuindo pra ele, Murilo Vai diminuindo pra ele Vai sentando, Murilo Vai sentando e passa perto Passa perto Bora, bora Bora, bora Bora na metade, Gamonal Bora Isso, abre ele com a cabeça aí Sobe sua esgrima Sobe a esgrima aí Vai abrindo ele com a cabeça Quadril pesado Mantenha a esgrima alta lá, Murilo Dá a mão esquerda Tem que ficar pesado aí Tem que ficar pesado aí Tem que ficar pesado aí Fica essa mão esquerda, Gamonal Isso aí, Murilo Tem que ficar pesado aí Ae, agora vamos fazer a sua aí É a sua aí, Murilo É a sua aí, Murilo É a sua Fica tranquilo O Augenal Tem que ficar pesado aí Tem que ficar pesado, manal Tem 4 minutos, Murilo Ah É a sua aí, passa a perna lá Passa a perna lá Passa Tensão no braço Falta com 1 ato Isso Abaixa o joelho dele e faz a tua Abaixa o joelho dele e faz a tua Abaixa o joelho dele e faz a tua Passa a perna lá, passa a perna lá que é a tua Póra, passa a perna lá, passa a perna lá, passa a perna lá, passa a perna lá. Póra, passa a perna lá.